Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre um tema polêmico e que vem sendo cada vez mais discutido no Brasil e no mundo, a legalização do aborto. Questões religiosas, direitos reprodutivos da mulher, direito à vida, políticas públicas que considerem a realidade da mulher no Brasil. Estes serão os painéis abordados pelos nossos convidados de hoje. Conosco estão Ana Ariel, ela que é coordenadora do Movimento Brasil Sem Aborto do Estado de São Paulo. Também conosco está a doutora Elisabeth Kipman, médica ginecologista e vice-presidente da Associação Brasil Sem Aborto. Doutora Ana Flávia de Oliveira, que é médica sanitarista, doutora em medicina preventiva. E também com a gente, agradecendo desde já a Maria das Neves, ela que é estudante de direito e membro da Direção Nacional da União Brasileira de Mulheres. Mulheres, sejam todas muito bem-vindas aqui no nosso programa, que como eu já abri dizendo, um tema falando sobre legalização de aborto. Recentemente, o STF abriu uma rodada de audiências públicas, STF, Superior Tribunal Federal, abriu uma rodada de audiências públicas para começar a desenvolver o assunto legalização do aborto no Brasil. Antes da gente entrar nessa seara, nesse tema aí sensível, delicado, polêmico, cheio de tabu, vou perguntar para as nossas especialistas aqui, doutoras em medicina. Primeira pergunta que me vem à cabeça, o que é aborto? Quem fala? Doutora Elisabeth, pode começar? Começa pelo meu lado esquerdo aqui. O que é aborto, doutora? Aborto é a perda de uma gestação antes dela chegar a ter. Então, existe o aborto provocado, induzido, teoricamente da vontade da mulher, mas muitas vezes, a maioria das vezes, por pressões externas. E existe o aborto espontâneo, né? Que é aquele que a gestação pode ter sido desejada ou não, acontece. Em princípio, dentro da medicina, até 500 gramas é considerado aborto ou até 20 semanas. Pode repetir o período? Até 500 gramas de peso ou até 20 semanas. 5 meses se completa com 22 semanas. Porque quando a gente conta, conforme conta da última menstruação até o final, a gestação pode dar 40 semanas. Tem uma maneira de contar aqui que não vai dar tempo de contar as semanas. De tentar. Então, menos de meio quilo? Aborto. Por exemplo, a parte legal muda depois de 500 gramas ou com mais de 20 semanas. Mas menos de meio quilo? Estou já entrando aí nessa discussãozinha. Menos de meio quilo, se fizer, não é considerado aborto? É considerado o quê? Não, não. É considerado aborto. É considerado aborto. Justamente, aborto até 500 gramas. Ah, tá. Porque depois, se a criança nasce com mais de 500 gramas, pode ser considerado prematuro extremo. Tem outras classificações. Então, aborto até 500 gramas ou até 20 semanas de gestação. Passar para o lado de cá, para a doutora. Embrião e feto. Tem diferença? Tem diferença. Primeiro é um embrião, depois é o feto. Eu imagino que seja 12 semanas, eu nem lembro mais da embriologia. Mas é diferente um do outro? Estou falando de... É diferente na embriologia, mas é uma evolução. Mesmo a diferença aborto e não aborto tem a ver com a viabilidade do concepto, do que nasce. E a viabilidade na medicina vem diminuindo. 28 semanas, 24 semanas, porque vai diminuindo, vai mudando a tecnologia. E a possibilidade de fazer essa criança sobreviver, o nascido. Eu estou fazendo umas perguntas meio óbvias, meio básicas, porque eu estou tentando chegar num roteiro de pensamento, aqui numa cronologia do pensamento. Eu vou para mais uma pergunta básica aqui. Eu queria só completar. Por favor, doutora. Porque embrião, até 10 semanas, e aí ele tem toda a sua formação completa. E 10 semanas contando da última menstruação. Seria 8 meses de vida. 8 semanas de vida. 8 semanas de vida. Porque se conta no mundo todo, desde a última menstruação, mas só engravida em torno de duas semanas depois. Daí a contagem por semanas e não a contagem por meses, como a gente costumava ouvir. Então, até 10 semanas, porque todos os órgãos estão prontos, inclusive a impressão digital, que vai pôr um dia num documento, a criança com 10 semanas já vai ter também quando nascer da mesma impressão digital. Concepção. O que a gente entende por isso? O que é concepção? A concepção é quando há a fecundação, quando junta o óvulo com o espermatozoide e começa a se desenvolver um novo DNA e uma nova possibilidade de vida. Não é vida? Ou é vida? Olha, se é vida ou não é vida, eu acho que é menos importante aqui do que se é um sujeito ou não é um sujeito. E se é um cidadão ou não é um cidadão. Porque a discussão fica muito complicada porque é um processo. É um processo desde a fecundação até uma vida viável. Esse processo, como você pensa, uma semente até uma árvore. Esse processo pode ter interrupção espontânea, esse processo pode ter interrupção provocada. Quanto mais cedo a interrupção provocada, menos consequências para a mãe. Porque eu estou pensando em um adulto. Estou pensando em um sujeito com direito, cidadão, que tem que decidir eticamente sobre a sua vida e sobre o que quer fazer com uma possibilidade de gestação, que é uma mudança importante na vida, ainda mais com as condições que são a maternidade para as mulheres, ainda mais num país como o Brasil. Então, eu acho que a decisão de se é vida ou não é vida, ela tem muito mais um caráter filosófico e religioso. Mas eu não sei até que ponto ela é importante para o debate que nós estamos fazendo aqui. Porque a vida da mãe é essencial para a possibilidade da vida do embrião virar feto e virar pessoa. Então, se não houver a vida e a decisão da mãe, e isso inclusive as católicas pelo direito de decidir falam, a vida passa a existir pela decisão de alguém cuidar daquela vida. Porque a vida precisa de cuidado. E esse cuidado é uma decisão ética da mulher. Ela querer aquela vida ou ela achar que naquele momento não é a ocasião de levar adiante aquela gravidez. Porque perder uma gravidez espontaneamente é bastante comum. E tem muitas manipulações de embrião com fertilização assistida, pesquisa. Então, é difícil falar que é vida quando as clínicas, por exemplo, podem implantar três, quatro, cinco embriões numa fertilização assistida e a pessoa perde alguns. Ou quando há descarte. Então, é complicado equivaler, né? E eu já queria começar a discussão. Eu acho, e a minha posição, e eu respeito, todas as pessoas que por caráter religioso ou filosófico entendem que é uma vida que não deveria ser interrompida, mas eu acho que há muitas mulheres que compreendem que interromper no início uma gestação é correto para a vida delas e para a vida das outras pessoas que elas têm que cuidar. E essa mulher ser ameaçada de morte ou de ir para a cadeia, eu acho uma injustiça muito grande e acho que há um peso que pesa sobre todas as mulheres e sobre a nossa sexualidade, porque acaba sendo uma punição. Porque por mais que você use contracepção, todos os métodos falham. A tela que é dura. E se você tem uma gravidez não desejada, é uma vida começando no seu corpo? Pode ser, mas não é uma vida que equivale a um, mesmo ao seu filho de três anos. E qualquer mulher sabe disso. Eu acho. Eu não estou passando a palavra ainda para as nossas convidadas, as nossas outras convidadas, a Ana e a Maria, porque a gente já vai entrar nessa seara aqui. Eu ainda estou tentando na fisiologia, para a gente estabelecer o que é, o que não é, para daí a gente abrir realmente essa discussão, se vai ser filosófica, se vai ser cultural, se vai ser política, enfim, social, daqui a pouquinho. Ou tudo. Concepção, fecundação, óvulo mais espermatozoide. Deu match? Deu vida, doutora? Lógico que deu vida. Como que cada um de nós começou. Se você existe, eu existo, porque houve um momento, isso ela mesmo falou, houve um momento que o espermatozoide encontrou e pronto. E a fecundação in vitro ajuda isso, não depende da mulher. Começa uma vida nova, original, única, não vai existir outra igual no mundo a partir do encontro dos dois. Agora, esse aspecto que ela colocou, que é muito interessante, a mãe pode resolver, porque a criança depende dela, mas a criança recém-nascida também. A criança de um ano também, a criança de três anos também. Eu trouxe algumas coisas para você, que eu vou deixar, mas então já vou deixar uma coisa, que eu ia deixar depois. Essa, quando se fala de aborto, nós estamos falando de uma cultura. É realmente uma cultura, uma nova concepção social. Você veja, e esse aqui eu vou deixar com você, o aborto depois do nascimento. Por que essas crianças deveriam viver? É de dois, não dá tempo para explicar, o princípio é o seguinte, são dois bioeticistas, professores, que dizem que se pode, defendem, que se pode fazer o aborto em um determinado país, em qualquer, seja qual for o tempo de gestação, também deveria poder matar a criança depois de nascida. E argumentam, e defendem porque a criança é mais semelhante ao feto que está dentro, e eles têm razão, porque qual a diferença de meia hora depois, ou um dia depois? É diferente de uma criança de um ano, então, fica para você, assim, como eu ia dar no final, como uma das consequências dessa relativização, ou seja, dependência da opinião de uma pessoa sobre outra. Então, fica aí para você já. Vou deixar aqui, o artigo está escrito em inglês, depois de nascido, o que deveria ser um bebê vivo, uma criança viva. Obrigada aqui pelo colocar mais essa informação aqui para a gente, porque eu acho que essa discussão vai abranger muito além desse programa. Na verdade, aqui a gente só vai começar esse bate-papo para que quem está acompanhando a gente, assistindo, repense ou consolide a opinião, mas, enfim, de qualquer forma, tem que ser discutido. Marieta é estudante de Direito. Sim. E aí faz parte de um movimento pró-vida, pró-aborto, o que a gente está falando? Conta para a gente. Nós estamos falando também da vida. É um movimento em defesa da vida, da vida de inúmeras mulheres, em especial das mulheres negras e pobres que morrem vítimas do aborto ilegal e seguro e clandestino no nosso país. Por que você fala isso? O que é esse nicho da sociedade? Mulheres negras, pobres? Debater o aborto não é apenas uma questão religiosa. Claro que esse é um dos grandes tabus nesse debate da sociedade. No entanto, o aborto é um problema de saúde pública e assim deve ser debatido e encarado pelo Estado brasileiro. Nós precisamos compreender que essas mulheres cidadãs têm direitos e nós precisamos garantir que elas sejam atendidas pelo SUS. Hoje, mulheres ricas e pobres fazem aborto. No entanto, só as mulheres pobres, na sua grande maioria, negras, é que morrem. Então nós precisamos fazer um debate franco, fraterno, com a sociedade brasileira como um todo. Há um mito que a grande maioria das mulheres que abortam não tem religião. As pesquisas apontam que 66% das mulheres que abortam são católicas e 25% são evangélicas ou protestantes. Ou seja, nós estamos falando da vida, nós estamos falando de uma política que deve ser de Estado, nós estamos falando de mulheres que abortam porque a sua condição, na grande maioria econômica, não a permite que essa vida seja levada à frente. Portanto, a vida que nós estamos falando aqui também é sim dessas mulheres. E tem esse recorte social e de classe que nós precisamos encarar. E esse deve ser um debate de toda a sociedade, mas em especial também do Estado brasileiro. Eu vou só aproveitar aqui a sua deixa para colocar uma parte de informação aqui para o nosso público. Globalmente, mais de 25 milhões de abortos inseguros, 45% do total, ocorrem anualmente, segundo estudo da Organização Mundial da Saúde. A maioria é realizada em países em desenvolvimento, como África, países da África, da Ásia e da América Latina. O que eu estou colocando aqui não é se é a favor ou contra aborto. Neste momento, enquanto nós estamos fazendo essa discussão aqui, existem mulheres abortando. Fato. E é isso que a gente está discutindo aqui. Se a legalização vai ajudar esse nicho da sociedade ou se não vai ajudar o nicho da sociedade. Ana, seja bem-vinda aí. Chegou a sua vez de falar. Obrigada. Esperou pacientemente aí. Essa é a beleza do debate. Discussãozinha polêmica. Bem, eu queria começar muito falando a respeito dos direitos das mulheres. Eu, como feminista, ativista e combate a violência obstétrica, tive meus filhos de par domiciliar. Tenho um filho adotivo que foi adotado aos 21 anos porque ele não foi abortado. Já sofri um aborto espontâneo, tardio e sei exatamente como é passar por esse... Sim, eu falo que eu tive um aborto, uma adoção, uma cesárea e um parto domiciliar. Sendo mulher. Todas as experiências. Mulher, né? Dois divórcios, sou inteira tatuada. A questão não é essa, né? Mas eu sou pró-vida, assim, desde pequena. E nesses 23 anos que eu combato a legalização do aborto e sou completamente contra o aborto, até em caso de estupro. Espera aí, então volta aí tudo. Você é a favor da legalização? Não, eu sou contra a legalização, até em caso de estupro. Até o que legalmente está protegido. Porque de 10 mulheres que, por exemplo, chegam a um hospital aqui no estado de São Paulo, Pérola Baiton, em Campinas, o Caísme, que é o Hospital da Mulher Nonicamp, especializados, até o Nordeste, de 10 meninas que entram, 8 são menores. Então são crianças que são levadas pelo seu estuprador ou são levadas pelo familiar próximo que estuprou, que oferece a carona, e essa criança fica disponível a continuar a sofrer violência sexual. E a prova do crime, que é o bebê, que poderia, depois de nascido, provar o DNA de onde vem essa fonte, segue violando. Então, assim, para mim, que estou há 23 anos, na maior invasão habitacional da América Latina, que trabalho com crianças e jovens de 12 a 16 anos, situação de gestação, e que tem um filho fruto dessa experiência, posso te dizer que, assim, isso não existe, quando você está no dia a dia. Ela até citou a doutora, desculpa, esqueci o seu nome. A doutora Ana Flávia citou o Católicas Pelas Gerais Decidir, eu já participei de dois debates com elas e fiz exatamente essa pergunta. Quantas mulheres que escolheram abortar foram acolhidas por vocês? Nenhuma. Eu ouvi isso delas. Então, elas não estão pensando nessas mulheres, elas estão só querendo uma questão de lei, de posicionamento feminista. Eu sou feminista, sou mega feminaz e acredito que a gente tem que ser. Eu estou aqui com 36 anos, dois divórcios, três filhos e um aborto espontâneo sem acreditar nisso. Mas quando você está ali no dia a dia daquela menina que sofre violência sexual e o empoderamento dela é dizer, não, eu vou decidir, eu vou gestar, por princípios religiosos, sociais, por medo, eu não sei. E ela leva essa gravidez e a violência que ela sofreu, ela não rebate vivendo outra violência. Porque princípios morais, éticos, sociais, ela vive uma situação de muita diferença. Por exemplo, ano passado a gente discutiu muito a microcefalia, que é uma coisa absurda, uma eugenia a nordestinos, negros e pobres. Porque de dez mulheres que contraem microcefalia, oito são mulheres negras, pobres e menores. Então você está pedindo para o Nordeste deixar de ter bebê no mundo. Você está pedindo para essa cultura deixar de chegar até a gente. Então o que tem por trás de eugenia, de classes sociais que ninguém fala, é muito grave. Você pega os métodos anticonceptivos. Eu acompanho essas meninas para tentar introduzir. Estado de São Paulo, um dia o Mirena, dois anos e meio na fila. Nordeste chega a cinco anos. Só lembrando, Mirena é um contraceptivo, é um DIU, que é interno, coloca na mulher e por cinco anos, mais ou menos, não menstrua. Você acompanha um aborto legal, e eu acompanhei muitos, pelo menos uns 400 nesses 23 anos. Essas mulheres você leva até lá, ela fica num corredor, ela aborta da maneira mais precária do mundo, sem nenhuma assistência, ouvindo piadinhas do tipo, você não tinha TV em casa? Você não ouviu falar em camisinha? Então essa criança ou essa mulher, ela não é protegida. Se a gente legalizou o aborto hoje, a situação fica igual. A mulher rica vai para o Einstein, para o São Luís, com o seu super plano de saúde, e a mulher pobre vai para o aborto legal, nos casos que já existem, eu acompanhei muitos. É insano. Eu tive placenta prévia, centro total, a crédito retida. Eu vi oito médicos dizendo que eu precisava abortar até o quarto mês. E o nono disse, não, você tem X% se você ficar 78 dias de repouso absoluto, se necessário, como induzido. Eu tinha dinheiro para isso. Eu tive o professor titular da Paulista de Medicina no meu parto, que é a mesma galera do parto humanizado. E quem não tem 22 mil reais para investir num parto humanizado de cesárea e um bebê numa UTI de altíssimo nível? É o que a gente vive hoje. Então o que eu vejo são mulheres com doenças no colo uterino, com câncer, todas são colocadas nessa estatística. Uma mulher morre de diabetes gestacional ou pré-eclâmpsia e ela entra na estatística. Então quando a gente olha esses milhões de mulheres que perdem o bebê, elas estão na mesma estatística do aborto clandestino. Então tem uma mistura aí de fatores. Então é que assim, eu acho esse debate muito importante, mas para mim, que estou há 23 anos, diretamente na comunidade, lidando toda semana com essas crianças, eu recebi ontem, quarta-feira, o dia da nossa casa madre, que é onde a gente faz a reunião de meninas grávidas. 12 anos. E ela afirmando, eu não fui estuprada, eu estou namorando. Quantos anos tem seu namorado? 19. Então a coisa começa na utilização infantil, no não direito da infância, vai muito além. Se hoje o Brasil legaliza o aborto, essas meninas que já não são respeitadas em nada, vão se menos ainda. Doutora Elisabeth, quais são os métodos contraceptivos que a gente tem hoje no Brasil? Eu não queria esquecer de falar uma coisa, já que você me chamou. Quando a gente fala das mulheres pobres, das negras e tal, é um fato, mas nós não podemos estatisticamente em saúde pública, por exemplo, analisar isso sem analisar a composição da população. Só para aproveitar o que ela falou, realmente, nordeste, qual é o número da etnia, das diferentes porcentagens das mulheres e tal, para você dizer que é mais negras ou mais indígenas ou mais... Então, essa afirmativa de que realmente as mulheres pobres não têm a proteção. Mas eu também queria contar um pouquinho, estou indo na cola dela, um pouquinho da minha experiência, porque eu estou completando 50 anos de formada agora. Parabéns. Diga que eu não pareço, mas... Parabéns. A primeira palavra que me veio à cabeça é parabéns. E fiz mais de 7 mil partos e morei na região amazônica, no litoral de São Paulo e tal. A minha experiência, a mulher pobre ensina a rica, na cultura de acolher a vida. Se ela é amparada, nem... Ela recebe em casa todo mundo, né? Ela... Então, por exemplo, quando se fala em católicas pelo direito de decidir, não são católicas, elas usam o nome. Uma vez, num debate, uma pessoa que era bem representando a elite da católica sobre decidir, disse, nós estamos num país laico e não podemos pôr religião. E eu não estou pondo religião. Quem está pondo é quem se esconde atrás do nome de católicos pelo direito de decidir. Tanto é que foi perguntado para ela, por que você usa, então, católicas? E ela não soube responder por quê. Por quê? Por quê? Se não é para pôr, né? E eu acho que todos os argumentos aqui, para alguém ter o filho, pode ser ou não, pode ser que ela escolha pelo aspecto religioso, pela sua experiência, sua opção pessoal. Mas aqui eu acho que nós não vamos discutir o aspecto religioso. Não, até porque a gente deveria ter esse posicionamento aqui de alguém representando esse lado, né? Eu falei tudo isso e esqueci o que você perguntou. Não tem problema, daqui a pouquinho vem, daqui a pouquinho eu ia passar a palavra para a senhora para perguntar quais são os métodos contraceptivos que nós temos hoje no Brasil. No Brasil? É, não vou nem falar no mundo para a gente não pensar numa aura, né? Ah, está lá fora, não tem aqui. Aqui no Brasil hoje, o que a gente tem? O que é usado, o que é meio assustador até para a Organização Mundial de Saúde é o número de laqueaduras que tem no Brasil, que é exagerado e às vezes muito precoce. Diz necessário, talvez? Se for dizer para seguir a lei, a pessoa há mais de 20 anos ou menos de 20 anos com dois filhos pode fazer, em princípio está dentro da lei. Então, por isso a relativização também, ou a relatividade da lei, né? Que depois o índice de arrependimento é mais ou menos grande, né? Então, vamos lá. Laqueadura é o método contraceptivo. Vasectomia, que tem resistências culturais e tal, mas tem todos os métodos hormonais. Aí você tem injeção mensal, trimestral, tem as pírolas feitas com hormônio, com dois hormônios. Você tem aqueles implantes embaixo que são com hormônio. O DIU, que é o... Mirena, tem hormôniozinho, né? Tem, quase todos hoje têm hormônio também, né? É que Mirena foi desenvolvido com uma dosagem diferente de hormônio para tratar a endometriose também. E nós temos o preservativo, que é colocado nas UBSs, que tem um índice de falha, né? Todos têm, como ela disse, sem dúvida. A laqueadura tem. Eu fiz uma cesárea que a pessoa não tinha feito a laqueadura, mas não tinha as duas trompas. Tiraram as duas trompas. Não tinha. E o neném gerou no útero. Como o óvulo foi lá, se encontrou com o espermatozoide dentro do útero, se não tinha um caminho de ligação. Se não tinha as duas trompas. Então, tudo pode falhar. Depois tem aqueles considerados menos efetivos, né? Que são o preservativo, as duchas, os cremes e outras coisas intravaginais. E tem também o preservativo agora feminino, você tem diafragma. Está acabando o dedo da mão. Está acabando o dedo da mão. Tem. Agora, você... Você está falando, eu estou contando. Existe aqui no Brasil. Agora, você quer saber o que tem na rede pública? O que tem na rede pública? Camisinha. Camisinha. Contraceptivo oral ou injetável. O hormonal. Bom e velhinho, pílula anticoncepcional. E DIU com alguma dificuldade. De cobre mais, né? De cobre. O Mirena, a rede pública não cobre. E tem, inclusive, discussões do custo de efetividade do Mirena em relação ao T de cobre. Então, tem T de cobre. Basicamente, T de cobre, pílula, que é hormonal de tomar, hormonal injetável e DIU. E laqueadura e vasectomia. Pílula do dia seguinte. Tem também a pílula do dia seguinte. Que tem mais na rede é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte teve muita dificuldade de ser incorporada pela rede, porque os profissionais ficam desconfiando da capacidade das mulheres autogerirem o seu próprio corpo. Mas parece que as mulheres estão cada vez aprendendo mais que há a possibilidade de tomar a pílula do dia seguinte. Se houve uma falha contraceptiva, você toma a medicação no outro dia e você evita, então, a gestação. Inclusive, evita a fecundação. Eu vou contar as... Mas posso só falar uma outra coisa? Eu acho que a gente tem que colocar essa discussão dentro de um contexto maior do que a gente chama direitos reprodutivos. Direitos reprodutivos está nas conferências internacionais, o Brasil assinou essas conferências internacionais e é o direito dos homens e das mulheres decidirem quantos filhos querem ter e quantos filhos não querem ter. E a gente tem que encarar, da perspectiva da saúde pública, um problema que afeta mais ou menos entre 20% a 25% das mulheres. Então, uma em cada cinco mulheres aos 40 anos já fez uma interrupção de gravidez provocada na vida. Uma em cada cinco. 20% e pouquinhos por cento aos 40 anos já interromperam ao menos uma vez uma gravidez na vida. E todo ano nós temos no SUS 250 mil internações por aborto inseguro. Eu até anotei aqui porque foi a representante do Ministério de Saúde que falou na audiência do Supremo. 15 mil complicações, 5 mil complicações muito graves e 203 mortes. Ah, eu vou precisar depois falar sobre isso. É. Porque eu quero guardar essa informação. Estas mortes e essas quase mortes, porque é near missing, essas 5 mil, quer dizer, são complicações muito graves, elas são devidas ao aborto inseguro e à ilegalidade do aborto. Porque o aborto conduzido de uma forma segura dentro do hospital e o aconselhamento das mulheres conduzido de uma forma segura dá uma outra condição e essas mortes são mortes evitáveis, são internações evitáveis e é um custo evitável. Quando ela diz que são mais as negras e as pobres, é por conta da ilegalidade. Então, se você tem menos dinheiro e aí realmente uma moça rica... Quem não tem dinheiro vai onde dá. Mesmo uma moça rica pode estar culpada, não poder conversar com os pais, decidir isso sozinha e também se expor a risco de vida. E isso é uma barreira, inclusive, para a efetiva fruição da sexualidade. Porque se você tem essa possibilidade de engravidar e você não tem a possibilidade que tem nos países desenvolvidos de ter acesso a um aborto seguro e a um bom aconselhamento, que você possa pensar e decidir o que você faz com o seu corpo, você está numa situação muito mais vulnerável. Eu preciso fazer uma pausa rapidamente aqui. Eu só quero deixar aqui no ar por que eu fiz essa pergunta, quais são os métodos contraceptivos que a gente tem aqui no Brasil. A gente foi elencando aqui, faltaram dedos na minha mão. E eu vou acrescentar mais um que as duas doutoras esqueceram de método contraceptivo. Seria o aborto um método, um uso casual ou rotineiro de método contraceptivo? Pausa para um rápido intervalo, a gente volta em instante. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O tema de hoje, a legalização do aborto. Conosco estão Ana Ariel, ela que é coordenadora do Movimento Brasil Sem Aborto do Estado de São Paulo. Também está aqui com a gente a doutora Elisabeth Kipman, que é médica, ginecologista e vice-presidente da Associação Brasil Sem Aborto. Doutora Ana Flávia Lucas, médica, sanitarista, doutora em medicina preventiva. Aliás, eu tinha que falar que é do Oliveira, né? Ali não estava, esqueci. E a Maria das Neves, que é estudante de Direito e também é membro da Direção Nacional da União Brasileira de Mulheres. Eu deixei... Gente, a gente só está com 21 minutos aqui para discutir. Vai dar tempo? Meu Deus. Vamos embora, então vamos embora rapidinho. Agora que eu vi aqui o tempo, né, Nô? Eu deixei uma questão aqui no ar, que já começou o zum 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 aqui no estúdio, que era o método dos contraceptivos e eu coloquei mais um que falei que vocês duas tinham esquecido. Que era o aborto. Sim ou não? O que vocês acham? É método contraceptivo no Brasil ou não? Não. Aqui no Brasil, não. Agora, nos outros países que estabeleceram e legalizaram o aborto, eu tenho aqui toda uma bibliografia para te dar também, vai fazer parte da sua... Vamos embora, vamos embora que a gente vai ler tudo. Que fala de complicações do aborto e fala do aborto como método anticoncepcional. Silvia, fala Maria. Primeiro que, conceitualmente, contraceptivo é para combater a concepção. Então, o aborto você já está... Exatamente. Então, é uma ignorância você poder dizer que é um método contraceptivo. Nós vivemos um momento de fake news no nosso país, que muitas mentiras são proliferadas. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu não estou aqui impresso, mas eu acho que eu sugiro que, inclusive, quem está nos assistindo, procure no Google, nos meios de pesquisa, essas informações que nós estamos externando aqui. Nós estamos falando... Primeiro, eu queria voltar sobre a questão do estupro, que foi retomado, foi debatido anteriormente. Eu tenho muito orgulho de dizer, Silvia, que eu sou da geração da Primavera Feminista, das jovens que ocuparam as ruas aqui de São Paulo e de todo o Brasil, quando o PL 5069 de Eduardo Cunha, que naturalizava a cultura do estupro no nosso país. E é incompatível você ser feminista, debater o direito das mulheres e defender que as mulheres estupradas tenham o filho do seu estuprador, ou seja, filhos de um crime. De um crime que, ao essa concepção ser levada a cabo, faz com que essas mulheres continuem sendo violentadas. Nós estamos aqui falando de uma questão que afeta inúmeras mulheres. O aborto é a quinta causa, quinta causa de mortalidade materna no nosso país. A cada dez minutos, uma mulher é estuprada. Na sua grande maioria, essas mulheres optam por não... Não, não é verdade. Oito em dez são crianças. As pesquisas apontam que uma a cada cinco mulheres brasileiras, com 40 anos, fez um aborto durante a sua vida. Esse é mais um mito. Entre mitos e verdades, há muitos mitos. E um deles é que quem mais aborta são as jovens. Não é verdade. Não é verdade. As mulheres de 40 anos abortam. Mulheres casadas, inclusive, Silvia, são a grande maioria das mulheres que abortam. Ou seja, primeiro, eu queria assim pontuar, em nome de todas as vítimas de estupro no nosso país, nós seguimos lutando para que as mulheres estupradas não tenham o filho dos seus estupradores, porque isso é uma forma de violência contra essas mulheres. E, por fim, uma forma de perpetuar a cultura do estupro e a violência contra as mulheres no nosso país. Só lembrando, gente, que aqui no Brasil o aborto é legalizado para casos como estupro... Só lembrando, tá? É isso que nós estamos falando de conquistas. Estupro, crianças anencefalas... E risco de vida para mãe. E risco de vida para mãe, tá bom? A gente está discutindo uma outra seara de legalização do aborto. Eu acho que isso nem é o caso de discutir agora, porque nós estamos na iminência de ser liberado o aborto de uma vez. Para qualquer tipo de gravidez, para qualquer tipo de concepção. Não é a nossa luta, mas é difícil. Isso, vai ser muito difícil. Eu estou colocando isso daqui, se aborto é um método contraceptivo, e eu vou bater nessa tecla de novo, porque parece que mulheres, meninas, mais velhas, não usam métodos contraceptivos ou seus parceiros, tarará. É verdade? É uma realidade? É mito ou verdade? O que eu estou falando, Maria? Na verdade, apesar de o Sistema Único de Saúde, em tese, era para que nós possamos ter os métodos contraceptivos no esporte de saúde. Mas na sua grande maioria, as mulheres não têm acesso, porque não chegam, não têm na maioria dos postos. E quando têm, olha só a timidez dessa menina de pedir uma camisinha, porque os homens não se comprometem a usar camisinha. A responsabilidade de se proteger é da mulher, porque para o homem, até para o seu prazer sexual, é melhor sem camisinha. A maioria, inclusive, quando é jovem, fala, me dá uma prova de amor, me dá uma prova de amor, transa comigo sem camisinha. E as meninas, portanto, têm que pedir no posto de saúde, isso aqui já é um tabu, debater a sexualidade. Ela não tem coragem de falar para o pai e para a mãe, eu vou transar e eu preciso de uma camisinha. Ou seja, não é porque tem, sendo que nem na grande maioria não tem métodos contraceptivos no posto de saúde. Essa menina, por exemplo, as mulheres que eu acolho, que estão em terceira, quarta, sexta, por exemplo, eu acabei de receber uma mulher de seis meses, sexto filho. O marido se recusa a usar qualquer método contraceptivo, porque ele vai perder o prazer. Então, se ela não consegue, porque está amamentando, usar um método mais eficaz, ou saber que está no período de tabelinha, que é claro, todo mundo orienta não ter relação sexual, ela perde esse marido para a vizinha, porque a fidelidade não é respeitada, o machismo está aí. A questão é que a contraceptão... Então, lógico que a mulher vai escolher o aborto como um método que ela faz escondido desse marido. Agora, eu gostaria... Esse que é o ponto, elas abortam escondido. Eu acho que essa questão do aborto como método contraceptivo também perde de vista o que é o procedimento do aborto. A interrupção da gravidez... Eu ia perguntar isso agora. Como é que é... O que é o procedimento? Como é que é feito? O que é o procedimento? Se você quiser, nós falamos, mas daí vai até o final do dia. Não, mas só dizer, eu gostaria de dizer que é mais melhor, mais cômodo para a mulher usar um deal, ou usar uma camisinha, ou usar uma pílula, do que usar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que tem um efeito colateral pior, porque é uma dose grande de hormônio. E pior ainda, fazer um aborto, porque mesmo em condições inseguras, é horrível. Se você tiver um aborto em condições seguras, e o aborto legal é feito por sucção, ainda assim, é um procedimento. Existem países onde o aborto é feito com medicação, e uma parte desse procedimento pode, inclusive, ser feito em casa. Aqui no Brasil, o método muito utilizado é o misoprostol para aborto inseguro. É o que? É um remédio? É um remédio, e as pessoas fazem em casa. Agora, você fazer um procedimento que é ilegal, que você está em risco, que você não pode contar para ninguém, que é caro, que dói, por que você faria isso para ter contracepção, se você pode evitar a gravidez de outro jeito? Então, eu acho que equivalente, nenhuma mulher vai falar, ah, tá, agora o aborto é legal, então eu não vou mais usar a contracepção, porque eu vou fazer aborto se eu engravidar. Isso não faz sentido, é um argumento... Eu preciso falar. Veja bem, nos outros países, você mesmo está falando, veja bem o argumento, quando você diz assim, o rapaz, nananana, aí o que ela vai fazer? O aborto. Então, qual é o conceito de contraceptivo? Se você quer dizer que o conceito é não ter a fecundação do óvulo, então o aborto não é um método contraceptivo. Mas se você for entender que contracepção, que é o que a maioria entende, é evitar o nascimento, daí o aborto tem sido usado, sim, como um método de controle de natalidade. Sim. No mundo todo. Por quê? No mundo todo. Eu trouxe estatística, que eu vou deixar com ela. 90% dos abortos no Canadá, nos Estados Unidos, na França, etc., são feitos não por gravidez indesejada, simplesmente. Não por problema de risco de morte da mãe, não por estupro, não. 90% por gestação que eu não quero mais. Isso não é um controle da natalidade, se você não quiser chamar de contracepção, é o controle de natalidade... Doutora, me permita... Pera aí, não. Um controle de natalidade que eu estou fazendo na minha vida, mas é um controle de natalidade. Mas esse é o seu direito. O controle que a gente fala é quando o Estado obriga as mulheres a não ter filho ou a ter filho. É um controle de natalidade que vocês não deixam usar como método contraceptivo, porque a mulher entende que está evitando nascer um filho. Então, que nome você vai dar para isso? Interrupção voluntária da gravidez. Não, é um aborto. Interrupção voluntária da gravidez é um aborto. Se ele é feito até 12 semanas, ele é completamente seguro. Se ele é bem... Inclusive, é o que é defendido pelo Conselho Nacional de Medicina. O aborto até a 12ª semana. Isso. E eu acho que essa é a alternativa que defende mais a saúde das mulheres e a saúde das pessoas que são dependentes dessas mulheres. Eu queria saber... Eu queria saber de vocês qual a proposta para as 203 que morrem todo ano. Eu preciso... Qual a proposta para as que perdem o útero? Qual a proposta para mulheres? Por exemplo, eu trabalho com violência contra a mulher. As mulheres que estão vivendo em situação de violência abortam três vezes mais. Então, nós temos que trabalhar a violência contra a mulher. Agora, se uma mulher que está vivendo uma situação de violência engravida contra a sua própria vontade e tem que recorrer a um método ilegal, perigoso, para evitar ter esse filho que ela não quer, que vai prender ela mais a esse parceiro e vai deixar ela com mais dificuldade de poder trabalhar e cuidar das crianças, que proposta vocês oferecem ao invés da legalização do aborto? Eu acho que é importante a gente pontuar que os países que legalizaram o aborto, o número de abortamentos não aumentou, pelo contrário. E por que, Silvia, que diminuiu? Porque há políticas públicas para que a gente universalize o planejamento familiar, o acesso a esses métodos contraceptivos, que aqui foram pontuados, que no Brasil não é universalizado. É importante a gente deixar claro, não é universalizado. Então, a legalização, ela luta para que o Estado possa ter acesso de criar políticas públicas para que a gente amplie a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, para que haja planejamento familiar, para combater a gravidez indesejada. Ou seja, a legalização amplia a responsabilidade do Estado com essas mulheres. O estudo que eu tinha falado anteriormente, que fala que 25 milhões de abortos inseguros acontecem anualmente, também diz que o estudo em 2017, para que câmera que eu olho? Para essa daqui. Mostrou que a restrição ou proibição do acesso não reduz o número de abortos. Ratificando esse dado, tem-se que em países onde o aborto é completo ou parcialmente proibido, um em cada quatro abortos é seguro. Olha esse outro dado. Em países onde o aborto é legal, nove entre dez são realizados de maneira segura. Maneira segura, mas a porcentagem financiada pelo Estado é mínima. Se você... Dá licença, eu trouxe tudo do próprio governo americano e canadense. Começa com esse discurso de atender a mulher pobre, mas existe, se você quiser mostrar, o aumento nítido. Eu trouxe três exemplos. Não sei para que câmera mostra aqui do Diego. Olha a curva ascendente do número de abortos. Aí eu trouxe três países, Estados Unidos, Suécia e Espanha. Qual é a fonte, doutora, por favor? Do próprio governo e do serviço de saúde. Eu deixei tudo com a... Vou deixar tudo para ela e posso passar para você. Você me deixando seu e-mail. Quer ver, doutora? Eu, por acaso, vim hoje com a camisa do Mujica, não estava programado. Eu vi. O aborto no Uruguai é legalizado. Argentina, que não aprovou recentemente e no Uruguai já há um bom tempo. Eu quero parabenizar a luta das mulheres argentinas e no Uruguai. O aborto foi legalizado e o Estado é o responsável por políticas públicas e pelo atendimento dessas mulheres. Então, a boa parte dos países que legalizaram diminuiu. Eu, de fato, vou procurar quais são essas fontes, porque todas as fontes que nós trabalhamos, inclusive na Conferência Nacional de Saúde da Mulher, na Conferência Nacional de Juventude, aponta que a legalização do aborto ajuda a diminuir o índice de abortamento no Brasil e a salvar vidas. Porque a nossa luta aqui é, sim, pela vida de inúmeras mulheres, sobretudo as que mais precisam. A mulher tem direito de abortar porque ela tem direito sobre o próprio corpo? Sim, também. Ou não? Lógico que você está vendo que nós achamos que não. Porque é outro. Gente. Bem, eu acho que, assim, meu corpo, meus direitos, né? Eu tenho o histórico dos quatro filhos. Quem aborta é criminosa? Não. 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 O médico que faz o aborto é criminoso? Não. Sim. Mas, na atual legislação, quem aborta é criminosa. Ela pode ser mais presa. Ela pode ser mais presa. Nenhuma mulher presa não tem nada disso. A estatística tem hoje, sim. Tem mulher processada. Tem mulher presa. Processada não tem mulher presa. Você tem aí? Está escrito aí para você. Na verdade. Eu também quero saber a coisa. Doutora, temos falas. Sim, foi apresentado agora. Agora, no STF teve a discussão da ADPF 442. Esses dados foram extensamente apresentados ao STF. E o STF domina. Tem hoje feito um esforço de trazer esse debate. Que não é sobre a legalização, mas é sobre a descriminalização do aborto. Que são duas coisas bem diferentes. Exatamente. O que o STF está debatendo é descriminalizar o aborto. Ou seja, não ser crime as mulheres abortarem no Brasil. Nós achamos que é um passo estratégico para essa luta avançar. E o segundo passo é a legalização do aborto. Ou seja, o Estado ser responsável pelo atendimento dessas mulheres. Então, nós estamos aqui lutando pela descriminalização. Ou seja, nem presas e pela legalização. Nem mortas. Nós estamos lutando por a vida dessas mulheres. Fala, Ana. Que a Ana está pedindo a palavra. Eu já tenho tempo. Eu queria dizer que, assim, para mim, quando você fala em legalização ou discriminar, você está... Logo no começo, a doutora falou sobre essa questão do direito do sujeito. E aqui não foi discutido esse outro sujeito, que é o bebê, que é a vida. E que está em questão. E que essa mulher se empodera e se diz ter direito sobre ele. Então, assim, quando você pergunta para mim, meu filho de 15 anos que não foi abortado porque essa mãe confiou que seria assistida e cuidado durante a sua gestação, porque de 10 mulheres, 9 delas, cuidadas, não abortam. É simples assim. 9 delas não abortam. Nesses 23 anos, você chega para uma mulher e diz eu vou te acolher, eu vou te dar um lugar, eu vou te dar um espaço. Você quer criar esse filho, você quer encaminhar para a adoção. Do que você precisa? Você precisa de uma família? Você precisa de uma amiga? Você precisa que esse homem assuma? Você quer processá-lo legalmente? O que você quer para não abortar essa criança? Para você seguir a vida? Elas, de 10, 9, escolhem permanecer grávidas. Mesmo em casos de estupro. Porque essa situação feminina hoje, principalmente de crianças violadas... Elas não escolhem se elas vão criar essa criança, mas elas permanecem grávidas. É isso que eu estou tentando entender. É isso, eu acolho muitas grávidas em situação de estupro que querem permanecer grávidas, nascer e encaminhar para a adoção. E isso é possível? Sim. Isso é possível no Brasil? Hoje a gente está em 37 países, 650 cidades, nós somos mais de 700 mil pessoas no mundo que financiam, de alguma forma, essas mulheres. Mas, veja, a legalização não atrapalha isso. Então, quando você... As mulheres que querem continuar vão continuar. Eu com respeito, te ouço sempre sem cortar ninguém, por favor. E o que eu queria dizer é que, assim, dentro dessa ideia de respeito à infância e de respeito aos direitos, a gente fala da mulher, fala da mulher, mas ela é responsável. No momento que eu tenho uma vida sexual ativa, eu me responsabilizo pelo risco de 5%, 10%, 30%, 40%, dependendo do método que eu vou usar ou de nenhum, de trazer uma vida ao mundo. Então, uma vez que eu escolho ter uma vida sexual ativa, e eu sempre tive e acredito desde sempre que isso é maravilhoso, a gente está aí para isso, assim como eu coloco o risco de andar de bicicleta em uma rodovia e ser atropelada, são 5%. Uma mulher... É um risco. Quando eu tive uma gravidez de alto risco, eu estava numa doença que atinge só 5% das mulheres. No meu momento, eu tinha o maior empoderamento feminino. Eu tinha tido um parto domiciliar um ano antes. Eu era super empoderada, com o bebê no peito, sling, dizendo yes, e tive uma cesárea necessária porque eu fiz parte de uma estatística. Quando você entra numa estatística, você tem que lembrar que é você e um outro sujeito. No momento que o Brasil legalizar o aborto, esse outro sujeito perdeu a voz. Num país que a criança é doutilizada, num país que a criança não é respeitada, num país em que a lei do tapa está aí e nunca foi feita, as crianças continuam sendo violadas em seus direitos o tempo todo. No momento que você legaliza o aborto, essa criança que já tem vida desde o momento da concepção, deixa de ter direitos. Então, uma mulher não pode ter direitos sobre outra vida. A legalização do aborto tem que ser discutida por quem? Por homens, por mulheres, pelos dois, pela sociedade, sem gêneros? Por votação. Por votação. Por que eu estou perguntando isso? Por votação, igual a gente escolhe o nosso presidente por eleição, que em tese a gente tem direitos, na prática tem voto de cabresta, enfim, essa discussão demoraria dias, as pessoas deveriam votar. Quando a gente põe em votação, 67% da população brasileira é contra a legalização do aborto. É só votar, vamos todo mundo para a urna. É, é, é isso que eu ia falar assim. Esse plebiscito, seria um plebiscito, é o que eu falo? O plebiscito poderia ser feito, mas com a informação exata. Por exemplo, 250 mil internações por ano, é mentira que é por aborto provocado. Porque é um aborto geobético, pré-eclâmico, não tem os outros abortos. É baseado num fato concreto, estatístico, de saúde pública. Em torno de 20% a 30% das gestações são abortadas espontaneamente. 20% a 30%. Conforme as estatísticas, cada duas mulheres, uma precisa de internação. Então, se eu já faz as contas dos 250 mil, uma parte é de... Falta de suporte, porque na verdade os dados são subnotificados. A maioria das mulheres nem chegam a ser estatística. Você está deixando ela falar. Quem vai para a internação e está considerado pela Organização Mundial de Saúde uma estatística muito bem feita, 250 mil mulheres passam por curetagem. Não dá para você esconder isso. Dessas, mais de 50% é por aborto espontâneo. Depois tem, dessa curetagem, aquelas que chama-se biópsia de... Fazem a curetagem para fazer um diagnóstico de câncer e outras coisas. Então, é mentira, Jaldo, que essa nossa colega falou de 250 mil são consequência do aborto clandestino. É mentira. E outra coisa, só o último número que eu queria falar. Por favor, pode me dar. A gente tem mais três minutos de programa, tá, gente? Só para saber. Que pena. Você não quer chamar a gente de novo? Eu acho que eu acho totalmente digno. A gente só, o congresso começou e a gente está começando a ter uma situação aqui na casa. Vamos embora. É a quinta causa de morte materna. Só que isso corresponde a 6,29% de todas as mortes maternas. A maioria das mortes maternas, numa desproporção muito grande, é por pré-natal mal feito e parto mal feito. Então, é a quinta, conforme o ano, é a quarta causa até. Mas corresponde a 6%. O aborto, todos os 94, são mulheres que não foram assistidas durante toda a gravidez. Mas quantas vidas precisa para a gente fazer um aborto legal e bem cuidado? A gente pode perder uma mulher por um aborto? A gente pode perder um bebê? Porque eu acho... Não é um bebê. Nós podemos perder porque nós perdemos um monte de embriões e fetos. Eu acho que essa é a equivalência, essa é a diferença. Você quer assegurar esse aqui? Eu acho... Esse daqui tem 22 semanas. Esse daqui tem 12 semanas. Não é um bebê. Vê a diferença dos dois, por favor. Quando? Não é possível a vida fora do corpo, certo? E é uma decisão de cada mulher. Não é uma decisão dela e é uma decisão moral e ética da mulher. A mulher que quer manter a gravidez, continuará aumentando a gravidez com o aborto legalizado. Como você pode dizer que não é uma criança? Se a mulher quiser ser ao fim, não é uma criança. Não é uma criança. Não é uma criança. Doutora Ana. Uma criança é depois que ela nasce. Por definição. Exatamente. Por definição. É um feto. Eu não estou dizendo que não tem que ter cuidado. Agora, a estatística que você coloca, que nove em dez mulheres amparadas optariam por ter a gravidez e adiante, é uma estatística muito enviesada daquelas que chegam até você. Aquelas que eu atendo, por exemplo, tem outra ideia, tem muitas mulheres que ao interromper uma gravidez, tem uma, ficam com um alívio. E o problema é o tanto que elas... Sempre fica com alívio nos primeiros meses. Nada é sempre. Primeiros meses. Nada é sempre. Mas a própria literatura sobre as consequências a médio e longo prazo do aborto é uma literatura muito controversa, aonde mostra-se, por um lado, que há aumento de transtorno mental e, por outro lado, que não tem consequências. E como é um assunto muito politizado, todos os dados têm que ser olhados com muita cautela e muito cuidado. Eu conheço a doutora Maria de Fátima Marinho, que fez essa afirmação na audiência, e eu sei da seriedade dela como epidemiologista. Eu sei como ela trabalha. Meninas, vou pedir para vocês... Na verdade, vou fazer um agradecimento. Muito, muito, muito obrigado aqui pela colaboração. Me emocionei. Foi uma imagem agora que eu não esperava. Me pegou de jeito aqui. Mulher, mãe, enfim, brasileira. Estou aí na luta com vocês, tentando entender a legalização, a descriminalização também disso. Vamos junto. E eu convido todas vocês para uma bateria, mas mais uma rodada aqui de discussão sobre esse assunto, porque ele não acabou, tá? Era bom ver a moça que morreu no Rio de Janeiro com um talo de mamona dentro dela. Essa imagem eu gostaria que tocasse as pessoas também. E os filhos dela que estão sem mãe. Eu queria essa sensibilização, eu queria esse colhimento para as inúmeras crianças. As crianças negras do nosso país, exterminadas pela polícia militar e que quem defende a vida não acolhe. Não acolhe essas crianças e defende a redução da maioridade penal no nosso país. Ou seja, defender a vida de forma seletiva é muito fácil. Ana, rapidinho. Agora, lutar pelo direito das mulheres como um todo, contra a cultura do estupro, lutar por essa criança que está aí desamparada, hoje à mercê do estupro, do tráfico, da violência, inúmeras delas, isso de fato a gente não vê o Brasil sem aborto fazer. Ou seja, é um discurso hipócrita e que não defende a vida das mulheres. 30 segundos, senão vou me matar aqui. 30 segundos, por favor. Se você não quiser o seu filho, não o mate. Dele para mim. Nós somos em muitas. Só a nossa ONG atende diariamente 1.300 crianças. A maioria negras, pobres, em situação de violência, de abuso. Crianças que precisam de um lugar como esse, de acolhimento e de amor. Se você está desamparada, se você está sozinha, se nesse momento você está grávida e não tem quem procurar, nos procure. Nós somos em muitos. Gente, programa Em Discussão fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho